Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadragésimo segundo programa, aqui o nosso programa Momento Luz, que vai ao ar na Rádio Transcendental todas as quartas-feiras, às 21 horas, e também eu disponibilizo no meu canal do YouTube, através do vídeo, e na Rádio vai o áudio, né? Também depois a gente disponibiliza. Então eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas integrativas da medicina complementar, e eu sempre, todas as semanas, tenho trazido alguns temas aí pra gente fazer uma reflexão, aprofundando o nosso autoconhecimento, a nossa autotransformação, abrindo o nosso olhar em relação à nossa saúde, em relação à integração entre o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, a nossa energia, essa energia psíquica que move o nosso dia-a-dia, move o nosso cotidiano. Então, estamos no nosso quadragésimo segundo programa hoje, eu vou falar sobre autocura, e já vou deixando aqui bem transparente que essa autocura que a gente vai falar hoje, gente, tem a ver, está muito ligado à psicologia positiva, ao pensamento positivo, estudos que já vêm demonstrando que as pessoas que têm uma mente mais positiva, até num processo, se está passando por um processo de uma pós-cirurgia, por exemplo, ou está vivenciando um processo de quimioterapia, então já existem estudos documentados que mostram que a pessoa que tem um pensamento positivo, que tem uma estrutura psíquica mais positiva, ela tem uma recuperação melhor. Então, quando a gente fala de autocura, ou o self-healing, que está sendo muito explorado nos Estados Unidos, muito estudado também, disseminado por várias técnicas terapêuticas, é essa autocura interna, é a gente conseguir controlar o nosso poder da mente para a nossa melhoria da saúde, para a melhoria do nosso estado psíquico, então não tem nenhuma relação com esoterismo, com religião, tem a ver com saúde holística, com saúde integral, com saúde integrativa, tá? Então eu sempre trago temas aqui voltados para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento pessoal, trabalho com várias técnicas terapêuticas, técnicas psicoterapêuticas também, para o nosso autoconhecimento, para o nosso equilíbrio emocional, psíquico, então eu atendo aqui presencialmente no meu consultório em São Paulo, na região da Pompeia, próximo ao Hospital São Camilo, e também atendo online para todo o Brasil, outros países. Eu trabalho com algumas técnicas da medicina integrativa, que foi recentemente aprovado, reconhecido pelo Ministério da Saúde, então, por exemplo, os florais, a constelação sistêmica, a constelação familiar, a meditação, algumas técnicas terapêuticas que ajudam e contribuem no reestabelecimento do nosso bem-estar, no reestabelecimento da nossa saúde, para a gente entender, gente, a autocura está muito ligada ao quê? A gente entender da onde parte esse desequilíbrio. Por algum motivo a gente enfrenta um sintoma, a gente enfrenta um desequilíbrio emocional, a gente enfrenta um desequilíbrio físico, a gente enfrenta um sintoma, pode ser uma doença, pode ser um estado emocional de aflição, e aí a autocura vai começar a entender a psicologia, ajuda a compreender da onde a psicossomática, que é uma das abordagens que eu também me aprofundo, estudo bastante, como que a gente compreende a origem desse sintoma, qual é a origem psicossomática desse desequilíbrio. Então, para a gente, sem quem quiser saber mais sobre os meus trabalhos, eu deixo aqui embaixo, e também tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, e tem o meu e-mail, prisciladitz, arroba gmail.com, e o meu blog, o meu site, que é o prisciladitz.blogspot.com. Então, se você está vendo o vídeo no YouTube, eu vou deixar os meus dados aqui embaixo, se você está assistindo na rádio Transcendental, ou se está ouvindo na rádio, também tem os meus contatos lá para quem quiser enviar dúvidas, entrar em contato, saber mais, tem todas as informações lá, tá bom? E aí, então, autocura, a gente falando mais especificamente, tem a ver, que eu associo com termos como força mental, equilíbrio mental, força interior, energia psíquica que movimenta o nosso ser, movimenta a nossa vontade, nos impulsiona para o nosso equilíbrio emocional, nos impulsiona para a vida, nos impulsiona a nossa felicidade. Então, quando a gente está com essa energia, essa força que movimenta, ela está mais baixa, a gente vai entrar no sintoma, né? Os sintomas, eles vão aparecer, pode ser um sintoma psíquico, como eu falei, se essa energia está mais elevada, a gente está mais próximo dessa autocura, digamos assim. E aí, para começar o nosso programa, eu sempre trago um floral, que é o sistema dos florais alquímicos que eu trabalho, por que são florais alquímicos, gente? Eu sempre esclareço, porque eles associam não só as flores, eles associam informações mais profundas. Então, eles associam minerais, eles associam pólen, própolis, geleia real. Então, não é só um floral simples, é um floral composto, é um floral mais completo. E aí, a forma como esses florais alquímicos, eles são preparados, eles levam em consideração uma série de conhecimentos da alquimia do ser, conhecimentos antigos para a gente buscar esse reequilíbrio nosso, do nosso metabolismo de uma forma natural, através do conhecimento alquímico. Então, por exemplo, cada flor desse kit que eu trabalho, são 99 flores, né, diferente de outros sistemas, que tem um número menor de essências, um número menor de flores. Aqui, só o kit inicial são 99. No total, são 308 essências. Então, a gente tem uma capilaridade de trabalho muito grande. E são flores 100% adaptadas ao Brasil, flores brasileiras produzidas aqui. E aí, essas flores no sistema, que foi desenvolvido pelo Joel Aleixo, né, que desenvolveu esse sistema e é responsável pelo laboratório Joel Aleixo, que produz todos os florais. Então, eu trabalho especificamente com o laboratório Joel Aleixo. Eu não faço uma manipulação particular, ou eu não faço uma manipulação, digamos assim, caseira. Eu trabalho diretamente com o laboratório, que tem todo o selo, tem toda a autorização, tem o farmacêutico específico, tem toda a... atende todos os requisitos de legislação para a produção do floral, né. Então, nesse processo de trabalho que foi desenvolvido, nesse sistema desenvolvido pelo Joel Aleixo, cada floral está associado, tem uma informação de um dos elementos, tem informação dos quatro elementos da natureza. Aí, a gente já alinca com a questão da teoria hipocrática, da teoria dos quatro elementos. Então, gente, a autocura está diretamente ligada ao quê? Ao equilíbrio do nosso temperamento. O Hipócrates já falava isso há muitos e muitos anos atrás, na Grécia Antiga. Então, os primeiros médicos, as primeiras pessoas que buscavam esse equilíbrio da saúde, estavam buscando o quê? O equilíbrio do nosso temperamento. Então, a gente traduz esse equilíbrio aos quatro elementos da natureza. Então, fogo, terra, água e ar. Fogo sendo, por exemplo, a iniciativa, no nosso comportamento, a nossa ação. O ar é o nosso discernimento, a nossa capacidade de escolha. A terra é a firmeza, o pé no chão, a nossa segurança pessoal. E a água, o nosso campo sentimental, a nossa capacidade de fazer as coisas fluírem, não se apegar tanto. Então, gente, cada flor, ela tem, ela dialoga com esses quatro elementos. Ela tem uma energia, ela tem uma força. O floral, ele aflora, de certa forma, e equilibra esses quatro temperamentos. Então, por exemplo, hoje, para a nossa reflexão, como o nosso tema é a autocura, eu trouxe o floral de cânfora. Então, a cânfora no sistema alquímico está ligado ao quê? Está ligado à nossa consciência de nós mesmos. A consciência do nosso eu, ele aflora a consciência do nosso potencial, reequilibrando toda a nossa energia, todos os nossos centros de força, ou os nossos sete chakras, os nossos sete centros de energia. O floral alquímico de cânfora, ele traz esse reequilíbrio, essa reconexão à sua força interior, à sua força interna. Então, ele purifica, combate a tendência também a gente se apegar muito ao materialismo, ou seja, quando a gente está muito apegado ao materialismo, a gente não consegue enxergar o nosso potencial de autocura. A gente está muito ligado à doença, a gente está muito ligado ao sintoma, a gente está muito ligado ao medo de não conseguir vencer aquele sintoma. Então, a gente vai ver hoje aqui no programa, gente, que existe um sistema, que até a medicina estuda isso, comprova isso, que existe algo na natureza que leva naturalmente ao equilíbrio, que é a homeostase, que é ao equilíbrio natural celular, ao equilíbrio natural do nosso corpo. Só que a nossa mente interfere nesse processo de autocura, nesse processo de homeostase. Então, a nossa mente, através do medo, através da insegurança, através de um monte de crenças, vai o quê? Atrapalhando ou bloqueando esse processo. Então, quando eu trabalho com floral alquímico, por exemplo, cânfora, é para liberar essas tensões, liberar esse medo, liberar essa insegurança, e você voltar a confiar. Olha lá, consciência interior. É voltar a confiar na sua própria capacidade de se auto-reestabelecer, de se auto-reequilibrar no seu processo de autocura. A sua confiança interior, a sua confiança interna em você mesmo. Em você conseguir perseverar numa dieta, em você conseguir perseverar no objetivo, tudo isso, o processo terapêutico, com os florais alquímicos, promove esse reequilíbrio. Lembrando que os florais alquímicos, eles são 100% natural, sem contraindicação, não interfere em nenhum outro tipo de tratamento, pelo contrário, ele agrega, ele ajuda ao tratamento alopático que você esteja fazendo, pode ser uma quimioterapia, pode ser algum outro processo, você pode estar fazendo tratamento psiquiátrico, os florais, eles são medicina complementar, tá gente? É um complemento à medicina tradicional, à medicina convencional. Não é para substituir nenhum outro tipo de atendimento terapêutico, é o que eu sempre digo. Tomar o floral, fazer uma terapia floral, por exemplo, não substitui uma psicoterapia, tá? São tratamentos diferentes. Tomar um floral, não substitui você fazer o acompanhamento médico num psiquiatra, por exemplo, se você tem alguma questão neurológica, não impede de você ir no neuro. Então, gente, cada técnica tem o seu espaço para buscar essa saúde integral. Então, eu tenho isso muito claro, e muito, defendo isso, muito isso com os atendimentos, as pessoas que eu atendo, para ter a clareza quando tratar uma questão física, de fato, que não deve ser abandonada. Então, uma dor, uma dor física que a pessoa está sentindo naquele momento, ela precisa ser tratada adequadamente. Agora, uma dor emocional, uma dor psíquica, um desequilíbrio, também tem que ser tratado adequadamente. Então, uma dor emocional, gente, jamais, você não vai conseguir tratar ela anestesiando, com a medicação alopática, por exemplo. Uma dor emocional, uma dor psíquica, ela tem que ser tratada de forma adequada, e não é anestesiando ou fugindo do sintoma, ou fugindo do problema que você vai conseguir tratar a sua dor psíquica, o seu problema psíquico, o seu sofrimento. E aí, falando, então, do nosso tema da autocura, o que a gente pode deixar claro assim? Como eu falei no início, não tem nada a ver com esoterismo, nada a ver com crenças, é a busca desse reequilíbrio mental, da nossa psicologia positiva, a nossa força mental. Então, várias linhas aí de estudos científicos já têm mostrado como os mecanismos do nosso corpo, da nossa mente, ajuda nesse processo da autocura. Então, tem casos até que mostram. Se a pessoa está fazendo uma quimioterapia, a gente não acredita naquele processo, ela não acredita que a quimioterapia vai ajudar no câncer dela, ela não acredita, realmente tem casos que o corpo não responde à quimioterapia e outros processos. A gente sabe que na medicina nada é quadrado, tudo é relativo, depende de pessoa para pessoa. Então, tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu gosto bastante, que tem em relação ao nosso tema, que é não há remédio que cure o que a felicidade não cura. Olha só. Então, a autocura tem a ver com o quê? Com o nosso equilíbrio emocional. Então, o Gabriel Garcia Marques, para quem já leu, ele é o escritor daquele livro maravilhoso que eu até recomendo, 100 anos de solidão. Então, reflexões profundas em relação à vida, em relação a... Recomendo, o livro 100 anos de solidão. E aí tem essa frase aqui que ele fala não há remédio que cure o que a felicidade não cure. Então, ele está dizendo o seguinte, que se tem uma infelicidade na nossa vida, se nós temos um estado de infelicidade, não vai ter remédio que cure. Precisa ser tratado esse emocional, precisa ser tratado esse campo de forma adequada para a gente encontrar essa autocura interior, essa força interior. Então, isso não é, como a gente tem visto, não é algo recente, compreender o campo emocional, compreender o estado psíquico do homem, isso vem lá da antiguidade, vem do pai da medicina que foi o Hipócrates. Ele utilizou diversos tratamentos terapêuticos, buscando esse reequilíbrio do temperamento, buscando esse reequilíbrio da autocura do corpo e isso vem evoluindo ao longo da nossa história. Então, a gente percebe que a questão, gente, ela vai mais a fundo. Então, quando você tem um sintoma, não basta você tratar o sintoma, é você compreender a origem desse sintoma, a origem dessa doença. Qual é a causa ou um padrão de comportamento indesejado? Então, na saúde holística, na medicina integrativa, na medicina complementar, a gente parte do princípio de quê? De que a doença é um desequilíbrio psicosomático, é um desequilíbrio emocional. Então, se a gente compreende esse desequilíbrio, a gente vai partir, vai saber de onde está partindo todo, qual é o gatilho de todo esse sintoma. E a gente vai começar a tratar, olhar para esse sintoma. Então, uma das técnicas que eu trabalho, além dos florais, eu trabalho também com a constelação sistêmica, por exemplo, eu trabalho com realinhamento energético. Então, na constelação sistêmica, é muito utilizado esse conceito de olhar para o sintoma. Como a gente, se a gente tem um problema, por exemplo, alimentar, eu tenho uma ansiedade alimentar, eu não consigo controlar, ou eu tenho um descontrole do peso, olhar para esse sintoma, olhar para essa questão e tentar entender qual é o gatilho desses sintomas. Então, gente, o foco, o enfoque da medicina complementar, da medicina integrativa, é olhar o desequilíbrio do organismo como um todo. da onde está vindo, como estamos vivendo, o que estamos absorvendo no nosso dia a dia, que tipo de notícia a gente está ouvindo, que tipo de música, que tipo de alimentação estamos ingerindo, que tipo de relações estamos construindo. Quando eu atendo a pessoa, no consultório, a gente vai olhar todo esse contexto. Qual é o tipo de relação de troca que a pessoa está vivendo no trabalho, na família, nos relacionamentos, que tipo de nutrição emocional aquele indivíduo está vivendo no seu estilo de vida e nos seus ambientes relacionais, onde ele está se relacionando. Então, o objetivo desse processo de autocura não é fazer a doença desaparecer, então, a promessa não é o desaparecimento do sintoma de uma forma mágica, de uma forma... É a compreensão, é sim reestabelecer o equilíbrio que foi perdido naquele organismo. Então, o sintoma é um desequilíbrio, é um desencontro de você mesmo com a sua saúde, com o seu estado mais estável. Então, todas as terapias integrativas, pelo menos as abordagens terapêuticas que eu trabalho, é para reestabelecer esse reencontro do seu metabolismo, do seu reequilíbrio natural, do seu biorritmo natural. E aí, para isso, precisa encontrar qual é a origem desse sintoma, gente. Então, comer errado, por exemplo, vontade de comer errado, é o sintoma, mas tem uma causa, a causa do seu excesso de peso não é comer errado, tem algo por trás. Pode ser uma carência emocional, pode ser uma sensação de abandono da infância que motiva isso, pode ser uma instabilidade, um medo, o medo de assumir alguma coisa e aí você se esconde atrás desse sintoma. Então, é muito mais profundo, é muito mais complexo a gente reencontrar esse reequilíbrio e reencontrar esse caminho da autocura. Então, qualquer tratamento, na medicina complementar, ela tem que olhar o todo, ela tem que olhar o corpo, a mente, a alma, o seu estado psíquico, o seu estado emocional. E aí, falando um pouquinho da homeostase, que é essa coisa natural, a gente vai falar mais a fundo no próximo bloco, é esse mecanismo que leva a todos os seres vivos, tudo o que está na natureza hoje, reestabelecer o seu equilíbrio natural. Então, por exemplo, quando tem um desmoronamento, quando tem um desmatamento, a gente observar a natureza é observar a nós mesmos. Então, quando tem uma catástrofe natural, a natureza não se encarrega de reestabelecer aquela floresta, reestabelecer, a natureza é homeostase, a natureza é homeostática, não sei se a gente pode falar, não sei se existe essa palavra, mas é a natureza sempre se reestabelece e se reorganiza no seu sistema. O sistema é ordem, gente, todo o processo, tudo na natureza é sistêmico, o universo, o cosmos, o cosmos, tudo é sistêmico e tudo que é sistêmico caminha para uma ordem natural, caminha para um equilíbrio natural de todo o sistema. Ok? Então, a gente vai falar mais um pouquinho no próximo bloco. Até o próximo bloco. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do quadragésimo segundo programa Momento Luz com o tema autocura. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre a homeostase que é uma autorregulação, né? É um processo de autorregulação que ajuda e é a base desse processo da autocura. Então, em poucas palavras, a homeostase é a capacidade de adaptação do organismo, a capacidade de adaptação, de autorregulação, de autoequilíbrio, de autocura. Então, esse sistema de autorregulação já faz parte da nossa biologia, já faz parte da nossa natureza. Então, quando a gente se desconecta desse processo de homeostase, desse processo, vem, aí aparecem os sintomas. Então, a gente tem que reencontrar, usar ferramentas, buscar ajuda para a gente reencontrar esse equilíbrio no processo homeostático para manter a nossa saúde, tanto a saúde mental quanto a saúde psíquica. Então, gente, a autocura em relação à saúde, à doença, depende fundamentalmente do nosso estado emocional. E isso já é dito desde do Hipócrates, que é o pai da medicina, isso já é estudado e já é dito que a gente precisa compreender o nosso campo emocional, o nosso campo psíquico para a gente reencontrar, reestabelecer essa autocura. Então, todos os órgãos do nosso corpo estão interligados, eles têm uma sintonia ali, eles estão ligados através do sistema nervoso central e são influenciados por tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente expressa, toda a briga, toda a discussão, esse sistema nervoso central que interliga todos os órgãos do nosso organismo, ele leva uma informação, uma sinapse elevada para todo o seu organismo. Então, esse é o fundamento da psicosomática. Então, se você sente uma raiva, por exemplo, diversos efeitos vão se desdobrar no nosso organismo. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a palpitação, então, se você tem uma discussão, você tem um efeito, você tem uma química que movimenta o seu organismo e é daí que a gente somatiza os sintomas. Então, quando a gente não acredita que a gente consegue reencontrar esse reequilíbrio naturalmente, a gente não consegue encontrar essa autocura. Então, como eu estava dizendo no primeiro bloco, a autocura tem muito a ver com a nossa psicologia positiva, a forma de olhar. Então, eu trouxe aqui como exemplo também, como sugestão aqui também, tem um documentário na Netflix que chama Heal, que é cura, cura em inglês. nos Estados Unidos tem a psicologia holística, a psicologia integrativa, também tem trabalhado muito esse conceito do self-healing, que é a autocura. Então, nesse documentário é apresentado dois exemplos de duas pessoas, duas mulheres, uma que já tinha um estilo de vida muito equilibrado, muito tranquilo, fazia alimentação saudável, meditação, mas ela acabou identificando um câncer de grau 4. Então, ela começou um processo de recuperação desse câncer, ela conseguiu se recuperar do câncer e o documentário vai contando toda essa história, mas eu quero trazer aqui só alguns pontos, quem quiser conhecer mais, assistir o documentário, fazer a sua própria reflexão crítica, né, gente? Então, aqui eu fiz a minha reflexão crítica e vou trazer alguns pontos. Então, foi até uma cliente que eu atendo, que também passa por um processo de câncer e passou recentemente por um processo de câncer no útero e ela fez uma cirurgia, ela me indicou o documentário e eu tirei alguns pontos para trazer, como fala de autocura, então eu trouxe alguns pontos aqui para incrementar a nossa reflexão aqui no programa de hoje. E quem quiser saber mais, se aprofundar, é só buscar aí no Netflix o documentário O Poder da Mente riu, ok? E aí, o outro caso que o documentário apresenta é de uma executiva que trabalha muito, sempre trabalhou, cuidou da família, teve uma história de vida aí de abandono na infância, teve toda uma situação ali de sofrimento psíquico na infância e hoje ela desenvolveu uma doença autoimune, então ela desenvolveu uma alergia, ela sempre não consegue tratar essa alergia, ela acaba tendo placas quando ela passa por uma situação de estresse, ela tem placas de alergia pelo corpo e aí ela fez, mergulhou nesse processo de buscar várias terapias participando desse documentário e no final o documentário traz algumas reflexões mas para essa pessoa também ela sente que ela equilibrou aquela doença autoimune mas ela não ela percebe que não curou totalmente então o que é que é a reflexão aí gente o processo de autocura ele é contínuo então não vai existir de novo não vai existir uma fórmula mágica nós temos que compreender a origem do sintoma então a cura é um processo de merecimento é um processo de esforço é um processo de busca então se a gente ficar sentado esperando que vai cair uma vai cair do céu não vai cair então até o conhecimento bíblico traz isso para a gente Jesus ensinava isso há dois mil e dezenove anos atrás então ele já ensinava isso há dois mil anos atrás dizendo que a sua fé te cura a fé a gente pode traduzir o que? para força interior para confiança para segurança pessoal a gente pode traduzir para vários conceitos que estão implícitos nessa única palavra que Jesus quis nos ensinar que a sua fé te cura então é a sua força é a sua mente que cura é você acreditar em você mesmo é você acreditar e não só acreditar é movimentar um processo de autoconhecimento um processo de autocura você ir em busca da sua autocura você ir em busca de você mesmo ir em busca de quem é você ir em busca onde está a sua onde está ali a sua doença e o que você precisa movimentar que tipo de comportamento você precisa mudar que tipo de atitudes você precisa deixar para trás que tipos de crenças você precisa cortar da sua vida para que você movimente esse novo estado psíquico e aí você movimente essa mudança na sua vida e você se livre desses sintomas repetitivos então existem técnicas para compreender isso eu trabalho com algumas técnicas porque às vezes a gente sozinho muitas vezes gente nós sozinhos não conseguimos a gente precisa da ajuda do outro a gente precisa da compreensão do outro e ao mesmo tempo fazendo esse esforço interno então o que o documentário o Rio traz para a gente é que a autotransformação a alquimia interior parte de nós mesmos então não importa a técnica que você que você está usando não importa a abordagem terapêutica que você se identificou ou o terapeuta o importante é que aquilo movimentou uma mudança interna movimentou um padrão de pensamento movimentou essa essa busca de você parar e falar não eu não quero mais isso eu quero mudar eu quero de fato mudar todo esse sofrimento psíquico que eu venho passando eu quero mudar então eu mesma eu fiz um processo de uma transição de carreira então a minha carreira inicial foi na área administrativa foi no mundo corporativo foi na tive uma ascensão um crescimento na minha carreira empresarial na minha carreira corporativa e no entanto não era aquilo que me fazia feliz eu andava constantemente doente com enxaquecas dores de cabeça vômitos né desenvolvi uma série de sintomas por estar vivendo desconectada da minha própria essência e aí eu comecei um processo de transição de carreira eu fui movimentei a minha mudança gente então assim eu busquei ferramentas que me ajudassem me dessem sustentação nesse meu processo de transformação esse foi o meu caso o seu caso pode ser algo mais simples que não precisa ter uma transformação de carreira pode ser uma transformação de pensamento de atitudes de comportamento uma nova ótica olhar um problema olhar um sintoma de uma maneira diferente eu fui em busca dessa minha das minhas próprias respostas e aí acabei encontrando as respostas que pra mim eu precisaria realmente mudar fazer uma transição de carreira pra que eu encontrasse esse meu propósito de ajudar as pessoas de estar em contato com as pessoas de de alguma forma aprender um conhecimento que me ajudou e levar esse conhecimento pras pessoas que me procuram pras pessoas que eu atendo então eu encontrei esse caminho da minha própria autocura na questão de propósito de vida na questão profissional não necessariamente é o de todo mundo mas esse é um exemplo meu pessoal então a cura gente vem de nós mesmos a tua fé te cura a tua força interior a tua energia é isso que Jesus dizia é um processo íntimo então tem uma filosofia que eu gosto muito que eu sigo bastante que me ajudou muito nesse processo que é a questão da reforma interior a reforma íntima então é um processo contínuo de você estar analisando que também não é fácil fazer essa autoanálise é por isso que na psicoterapia e em outras abordagens terapêuticas é importante o terapeuta estar constantemente se autoanalisando e também fazendo uma supervisão de uma análise do outro para que você consiga ajudar outras pessoas você tem que estar se terapeutizando o tempo inteiro então não é fácil então a missão terapêutica quem busca esse caminho quem quer encontrar esse caminho eu já deixo aqui o meu recadinho a minha experiência pessoal não é um processo fácil é um processo de você se desprender você se abnegar de muitas coisas como dizia tem uma frase do Jung que ele fala que a grande parte do processo terapêutico do sucesso do processo terapêutico é a personalidade do próprio terapeuta então depois eu vou até aprofundar essa reflexão em um outro vídeo mas aqui o que o documentário vai trazendo pra gente que a cura e isso Jesus já dizia lá há dois mil anos atrás é confiar em si mesmo está no campo do inconsciente a física quântica a mecânica quântica toda essa informação do mundo quântico está trazendo o que pra gente? está trazendo essa informação de que nós somos energia nós somos uma energia que vibra que pulsa e aí nós escolhemos se estaremos pulsando positivamente ou estaremos pulsando negativamente de acordo com o nosso equilíbrio psíquico então cada emoção cada sentimento de fato gera uma energia gera uma vibração gera uma onda que isso é explicado lá no documentário vai gerar uma onda que vai levar uma informação pro nosso sistema nervoso central e através dessa onda impacta o nosso sistema imunológico olha só e aí o exemplo da pessoa lá do documentário que criou uma doença autoimune e quantas outras pessoas tem criado tem aumentado gente esse volume de doenças autoimunes consideravelmente por quê? por essa esse tipo de onda que a gente está gerando essa química negativa através do estresse então o documentário também traz isso que o estresse é a principal fonte de negatividade pro nosso sistema nervoso central então o estresse é a grande fonte da maioria dos nossos desequilíbrios da maioria das nossas doenças então se a gente quer buscar um equilíbrio observe o seu nível de estresse quais são os gatilhos para o seu estresse o que que te deixa desequilibrado o que que te deixa nervoso o que que te deixa ansioso e aí não é só o que deixa por que você permite que aquela situação crie um gatilho para o seu estresse que crie um gatilho pro seu desequilíbrio mental seu desequilíbrio emocional seu desequilíbrio psíquico então toda a natureza gente toda a natureza o documentário vai mostrando isso confirma que toda a natureza trabalha ao nosso favor não contra nós então o universo o cosmos o cosmos o universo conspira para o bem para o bem universal então o universo é movimenta para a ordem aí as pessoas no documentário falam isso mas e as crianças que nascem doentes qual é a missão né gente então a primeira coisa que a gente tem que acreditar que tudo na nossa vida todas as doenças todos os desequilíbrios todas as dificuldades existe um propósito existe algo existe uma lição um aprendizado que nós precisamos compreender então todas as situações boas ou ruins nós precisamos entender porque que aquilo está acontecendo e aprender com aquela lição enquanto a gente não compreender enquanto a gente não aprender aquela situação vai se repetir então se eu tenho um problema de relacionamento e aí eu termino o relacionamento se eu não compreender eu vou entrar no novo relacionamento eu vou ter o mesmo problema de relacionamento se eu não compreender eu vou para outro relacionamento e esse padrão vai se repetindo até a gente compreender o que está por trás desse sintoma e promover essa autocura mesma coisa no trabalho se eu tenho um problema com o chefe aí tenho um problema com o chefe com o chefe com o chefe eu consigo mudar de trabalho mudar de área ou meu chefe muda vem um outro chefe passa um tempo eu tenho um problema com o chefe de novo e aí eu tenho um problema com o chefe de novo será que nós não temos um problema com relação a hierarquias será que não é um problema em relação a dificuldade de aceitar questão interior de não aceitar o controle não aceitar a subordinação então gente a gente precisa entender o que está por trás desses sintomas repetitivos é isso que a autocura nos leva a refletir então a indústria farmacêutica também é um ponto que é levantado no documentário a indústria farmacêutica a gente tem visto aqui no Brasil não só no mundo como a indústria farmacêutica até o modelo das farmácias mudaram consideravelmente então as farmácias viraram um mini shopping então você entra na farmácia e você tem acesso quanto mais medicamento você tiver acesso melhor para as farmácias então as farmácias hoje elas seguem um modelo de consumo modelo de marketing para impulsionar a venda então quanto mais produtos você tem a sua mão você tem acesso você leva o seu impulso de compra então a indústria farmacêutica investe em propaganda investe em notícia o documentário traz isso também e aí tem as pesquisas em relação ao efeito placebo da indústria farmacêutica então tem até um engenheiro um engenheiro químico não vou lembrar exatamente mas é um engenheiro que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica em relação a testes de placebo então ele falou que ficava impressionado que o grupo de pessoas que tomava o placebo que é uma bolinha de açúcar digamos assim e as pessoas que tomavam o novo medicamento então o nível de as pessoas que acreditavam que estavam tomando remédio elas chegavam no mesmo nível de equilíbrio dos sintomas que o outro grupo que estava tomando o remédio de fato então existem N e N pesquisas vocês podem pesquisar podem se aprofundar que mostra essa relação do efeito placebo na nossa mente então o próprio nesse contexto mostra que as taxas de resposta eram assim assustadoras as pessoas que tomam e acreditam que estão melhorando mas na verdade estão tomando apenas um placebo então olha gente o poder da mente aí o pessoal fala ah então olha só as técnicas integrativas as práticas integrativas é isso é placebo gente se é placebo não é placebo o que importa é que você movimente você acredite em algo que vai movimentar sua autocura ou você quer continuar doente ou você quer continuar depressivo ou você quer continuar você precisa acreditar em algo então as técnicas integrativas elas estão aí para ajudar a gente então se você está cansado de tomar remédio e ter efeito colateral ou você toma um remédio e não sente melhora no seu sofrimento psíquico que é o que a maioria acontece você toma medicação mas não tem melhora do seu sofrimento você só anestesia o seu sofrimento por quê? porque você não está indo na causa raiz do seu sofrimento então busque uma técnica busque alguma terapia busque algum caminho para o seu reequilíbrio para você reencontrar essa autocura então na psicologia no documentário também traz isso a questão da mente plena do mindfulness então você ter a sua mente tranquila sua mente livre de toxinas livre de excesso de estresse você desligar a sua mente do medo dos sentimentos tóxicos então tudo isso faz parte desse reequilíbrio psíquico para a gente manter a nossa mente em equilíbrio ok? então a mensagem final que eu queria deixar antes da gente fazer a nossa meditação é a gente relembrar a nossa missão relembrar relembrar por que estamos aqui então gente como eu sempre digo nenhuma técnica substitui a outra então você precisa encontrar a técnica encontrar aquele terapeuta encontrar aquela pessoa que realmente faça sentido na sua mudança interior então o propósito de vida a nossa missão se eu fosse resumir a missão de cada um de nós que é aquela missão que eu trago para mim é a nossa evolução moral a nossa evolução espiritual a nossa evolução de consciência gente quando eu falo evolução espiritual é a evolução de consciência a evolução dos nossos sentimentos a evolução de nós como seres humanos a evolução da nossa compaixão a evolução do nosso olhar pelo outro então eu acredito muito que enquanto houver sofrimento seja lá qualquer tipo de sofrimento sofrimento psíquico sofrimento de dores de doenças enquanto a nossa humanidade sofre nós não conseguiremos atingir a felicidade plena e como a gente viu lá na frase do Gabriel Garcia Marques sem felicidade não existe a cura e também não existe remédio que cure a infelicidade a infelicidade é algo que a gente constrói dentro da gente a partir dessa evolução de consciência tá bom? então vamos para a nossa meditação que a gente sempre encerra aqui o programa fazendo uma breve meditação então vou pedir para você fechar os seus olhos se concentrar se concentre na sua mente se concentre na sua respiração se concentre no seu ambiente interior olhe para si interiormente mentalize uma luz amarela no alto da sua testa que vai penetrando na sua testa vai preenchendo todo o seu corpo com essa luz amarela que harmoniza e reequilibra todo o seu sistema nervoso central trazendo força trazendo reequilíbrio trazendo a sua força interna a energia amarela traz discernimento ativa a criatividade e reequilibra e reenergiza todos os centros de força respire fundo e mentalize uma luz azul que vai saindo do alto da cabeça vai contornando todo o seu corpo até os pés essa energia tem o potencial através da sua mente de trazer harmonia serenidade equilíbrio e proteção com essa luz azul você encontra a calma a tranquilidade e encontra a sabedoria interior para seguir a sua jornada mais uma vez gratidão por estarmos aqui juntos deixo os meus contatos aqui para quem está assistindo o vídeo e para quem está ouvindo na rádio transcendental eu sou a Priscila Dittes psicoterapeuta terapeuta integrativa e muita luz muita paz e até o próximo programa um grande abraço tchau tchau tchau